Olá, amores! Olá, gente! Bom dia, boa tarde, porque eu não sei que hora esse vídeo vai subir aí, vai chegar até vocês, tá? Pessoal, eu estou muito feliz, mas muito feliz, muito agradecida a Deus mesmo, tá? Eu vim dividir aqui um pouco da minha alegria com vocês, um pouco não, né? Bastante. Pouco? Palavra pouco, pouco, né? Bastante. Bastante, como pode ver, o sorriso está de orelha a orelha, né? E, ó, pessoal, um tempo atrás aí, uma pessoa falou pra mim que ia me enviar um presente, né? Que ela ia me mandar um presente e tal, e eu fiquei meio assim, será? Não fiquei meio que... Eu não sabia se ia mesmo acontecer isso ou não. Bom, o tempo passou e esse presente acabou chegando, gente, né? E eu conversando com essa pessoa, tal, ela me afirmou tudo direitinho, falou Ah, eu tô, vou mandar um presente pra você, essa semana ainda, tal, me passa todos os dados que você tiver de passar aí, E eu passei. Gente, não é que realmente isso aconteceu? Esse presente chegou? Gente, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus é... Deus é Deus, tá? Então, talvez vocês podem estar achando aí, ai, a Nete tá beijinha por causa de um presente. Não, gente, não é a primeira vez que eu recebo um presente, né? Até porque, esse aqui, ó, que tá na minha frente, eu falando com vocês, foi um grande presente na minha vida que eu recebi. Eu recebi esse presente aí, no momento, sabe? Que eu precisava muito, mas muito mesmo. Não tinha como falar com vocês, eu não tinha como me comunicar com vocês, né? E esse presente chegou na hora exata pra mim. Essa pessoa do coração maravilhoso, né? Que todo mundo sabe, Carlos Santos. Ele não ajuda só, não foi só eu que lhe ajudou, ele ajuda muita gente. Carlos, que Deus continuou abençoando a sua vida, tá? Grandemente mesmo. Porque Deus conhece o seu coração, cara. Ele não pensa duas vezes, quando alguém tá realmente precisando, e ele vai lá, e ele faz a doação dele. Continua assim. Muda, não. Não muda teu jeito. Continua sendo essa pessoa que você é, porque Deus sabe todas as coisas, e você vai tá sempre recebendo daquele lá em cima, tá? É aquele que vai te recompensar. Então, gente, e aí, mudando o foco agora, eu vou falar do presente que eu recebi, né? Que não tem como, vocês tá tudo aí curioso, né? Esperando eu abrir o presente pra vocês verem, né? Então, mas não tem como não. Não tem como eu abrir o presente pra vocês verem, não. Tá? Porque até poderia mostrar se eu tivesse outro aparelho. Mas como eu não tenho outro celular, e o único celular que eu tenho, eu estou conversando com vocês, não tem como eu mostrar esse nome, eu não ia mostrar o nome da pessoa. Mas eu ia mostrar o valor do presente que eu recebi. Esse recebido meu foi em dólar, gente. Sim, gente, em dólar. Então, eu nunca tinha recebido um presente em dólar. Pra falar a verdade, já recebi superchat, né? Nas lives. Mas, assim, presente mesmo, nunca tinha recebido. E essa pessoa resolveu me presentear com cem dólar. Que, na verdade, são quinhentos e poucos reais. Quinhentos e poucos reais. Gente, vem numa hora tão sagrada da minha vida. Vem numa hora que só Deus sabe o quanto eu tava realmente precisando mesmo, tá? Porque todo mundo sabe, meu canalzinho foi monetizado. Mas até agora eu não recebi um centavo ainda do YouTube. Eu não tenho ganho nenhum do YouTube, tá? E tô aí, aos poucos, colocando vídeo. Eu tenho que trabalhar, porque o YouTube paga. Mas a gente tem que trabalhar bastante, né? Então, e eu preciso fazer mais conteúdo. E os conteúdos que eu faço é de dona de casa. E é o que eu preciso fazer mais vezes. Que é o que eu sei fazer, gente. Conteúdo de dona de casa. Mostrando meu dia a dia, minha limpeza. Meu almoço, ou janta. Alguma coisinha, né? Que eu estiver fazendo dentro da minha casa. Eu compartilho com vocês desse jeito, tá? E eu preciso trabalhar mais. Colocar mais conteúdo aí. Pra que meu canal venha a crescer. Pra que ele deslancha, né? E eu venha a ter pagamento futuramente, né? Então, é isso. Eu conto com vocês aí. Pelo menos na visualização do meu trabalho. Que isso é importante. Se cada um de vocês parar um pouquinho. Tirar pelo menos 15 minutinhos pra ver meu trabalho. Já vai, né? Me ajudar muito, gente. Muito mesmo, tá? Então, esse vídeo é um vídeo de agradecimento. Gratidão a Deus. A Deus em primeiro lugar. Nós temos que agradecer muito a Papai do Céu, tá? E eu quero agradecer muito essa pessoa que me viu esse presente. Não vou falar o nome, porque ela pediu pra me falar. Eu quero agradecer muito ela. Que Deus multiplique tudo que vim passar nas mãos dela. Que a vida dela seja muito abençoada. Em saúde, felicidade, prosperidade. Em tudo, gente. Em tudo eu desejo, tá? Porque, por isso que eu falo, muitas vezes a gente não abre a câmera pra chorar e falar da vida da gente. Dos problemas da gente. Mas no momento que você joelha e você chora pra Deus e fala seu problema pra Deus. Ele te ouve, tá? Ele te ouve e de uma maneira ele responde aquele pedido que você tá fazendo com tanto clamor. Com lágrima caindo do céu, tá? Então, eu quero dizer a vocês. Vale a pena você ter amigos de verdade. Fazer amizade de verdade. Amizade verdadeira, gente. Tá? Ai, Vanessa, tô falando amizade porque recebeu. Não. Presente? Não. Amizade verdadeira não depende de presente. Com presente ou sem presente. Amizade é aquela que você planta a sementinha no coração da pessoa. E aquela amizade vai fluindo. Vai crescendo. E o respeito também. Porque não adianta só amizade. O respeito também. Um com o outro. E eu, nesse tempo de plataforma que eu tô. Eu, graças a Deus, eu nunca tive desavença com ninguém. Eu sempre procurei plantar o amor. Sempre procurei ser de bem com todo mundo. É, às vezes, eu me chateio. Fico triste. Eu gosto de participar de lives, né? Adoro participar de lives. Mas, às vezes, a gente entra numa live não é bem recebida. Você fica meio que invisível naquela live. Você fala, fala para as paredes e ninguém ali te responde. Mas, Deus sabe todas as coisas. Eu sei que eu gosto. Eu não tenho uma pessoa para dizer assim, ah, eu não gosto. Eu não gosto dessa pessoa. Não, gente. Somos filhos de um Deus só. Eu amo todos vocês. Eu amo todo mundo. E é assim. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Do jeito que eu tô aí na tela, eu sou essa pessoa. Sensível, sabe? Sou transparente até demais. Ah, Ivoneta, você é calma? Não, gente. Não, não sou calma 24 horas. Eu tenho meus momentos de explosão, né? Mas eu não saio explodindo na internet. Quando eu tenho meus momentos de explosão, é entre eu, família, tipo, minhas filhas. É dentro de casa, entre família. Mas não na internet. Nunca me explodi com ninguém na internet. Nunca abri a câmera para falar dos meus problemas, das minhas dificuldades. Ou o que estou passando. Você entendeu? Mas Deus sabe todas as coisas. Então, obrigada. Muito obrigada a você aí, ó. Que me presenteou com 100 dólares, tá? E veio uma ótima hora. Onde eu vou colocar minhas contas em dia. Que estava atrasada. Eu já estava para ficar. Sem energia aqui. E olha, Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. Muita gratidão. Gratidão, gratidão. Gente, sempre agradeça a Deus. Momentos ruins. Momentos bons. Seja qual for o momento da sua vida. Agradeça a Deus de verdade. Tá? Que a resposta dele sempre vem. E é isso que eu quero deixar para vocês. Olha, deixa um like aí para mim. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Vem fazer parte do canal da NET. Essa pessoa louca aqui que está sempre mudando o nome de canal. Mas eu espero deixar esse nome um bom tempo agora, tá bom? Meus amores, eu encerro o vídeo de hoje. Ó. Fazendo um coração lindo para vocês. Planta o amor. Semeia o amor. Tá? Que você vai colher. Você vai colher só coisas boas. Agradeça sempre. Porque a gratidão é tudo. Beijo. Carinhoso. E até o próximo vídeo. Tchau.